Você nunca vai ganhar de mim! Quer apostar? Pode crer! Ora, ora! Acho que as meninas vão começar um desafio de quem é mais rápida! E aí vai a primeira tarefa! Há lencinhos na frente delas! O desafio é tirá-los do pacote o mais rápido possível! Não com as mãos, mas com os dentes! Vamos ver! Meninas podem ser agressivas ao competirem! Já tem vários lencinhos na mesa! E a vitória vai para... Isso! Isso! Eu ganhei! E a outra menina ainda tem lenços no fundo do pacote! Tudo bem! Não fique chateada! Ainda há chances de você ganhar! O próximo desafio é inusitado! Elas recebem laranjas cheias de palitos! Como se fossem ouriços! Você tem de libertar a laranja dos palitos! E fazer isso o mais rápido possível! Lá vai! No começo não é fácil! Não tem onde segurar e os palitos espetam! Mas aí vai mais ligeiro! Um a um, os palitos se vão! Dessa vez a outra menina vence! Olha! Ela tá comendo a laranja com a casca! Após esse desafio intenso, ela não tem mais medo! E agora, atenção, por favor! Uma competição com seus pets! Pegue a gaiola com um hamster branco e um preto! Vamos ver qual pet é mais rápido! Eles são tão fofos! Só não me decepcione, ouviu? Vamos fazer a corrida dos hamsters! Aqui está a pista! E como motivação, uma comidinha na linha de chegada! Queijo, é claro! O hamster que chegar mais rápido vence! Certo! Preparar e já! O hamster branco nem precisa balançar a bandeira! Ele ganhou a corrida! Você poderia ter sido mais rápido! Quando a vida te dá limões... Vamos pegá-lo, porque precisamos dele para o próximo desafio! Pote o limão em fatias! E coloque os pratos na frente das meninas! Uau! Minha boca dói só de olhar para isso! É compreensível, já que elas vão ter que comer todos os pedaços! E quanto mais rápido, melhor! Bem, vamos lá! Vamos receber nossa dose de vitaminas! É importante no inverno! Olha as emoções delas! Suas expressões faciais! É tão azedo! Será que as meninas terminam essa tarefa? Os níveis de vitamina C nelas já estão no topo! Mas a vontade de vencer é maior! Então elas continuam! Isso! Eu consegui! Só sobraram as cascas! Por que a cara azeda? Não gostou do limão? Tudo bem! O desafio ainda não terminou! Aí vem o próximo passo! Bacias e ovos são uma combinação interessante! Vamos fazer panquecas? Não! A tarefa é bem mais simples! O objetivo é quebrar os ovos dentro da bacia o mais rápido possível! Mas não é tão fácil! Não dá pra usar uma faca ou outras ferramentas! Nem a borda da bacia! Lá vai! Temos uma vencedora! A mestre dos ovos e conquistadora da bacia! Parece que vou poder vencer essa coisa! Mas não relaxe ainda! Porque temos mais tarefas! Dessa vez, vocês precisam encher luvas de borracha e ver quem é mais rápida! Vamos lá! A luva que estourar primeiro vence! Quem aí tem os pulmões mais poderosos? Parece Uber e de vaca, não é? Bem! Oba! Eu ganhei! A propósito, esse é um ótimo exercício para as bochechas! Agora vamos ver se as participantes sabem mascar bem! Tem bastante chiclete na frente de vocês! Vocês devem mascar tudo, o mais rápido que puderem! Será que cabe o rolo todo na boca? É um pouco difícil de fazer entrar, mas o desafio é esse! Ok! Eu terminei! Tem tanto chiclete! Eu mal consigo mascar! Mas muito chiclete faz uma bolha enorme! Ok! Ok! Sem tempo para intervalos! Aí vai a próxima competição! Vire um banco para cima! Coloque rolos de papel toalha nos pés! O que será que vai acontecer? As meninas seguram as pontas dos papéis nos dois lados! O desafio é se enrolar em papel toalha o mais rápido possível! É, meu bem! É o desafio da múmia! Ainda não está dando certo! O papel fica rasgando! Precisamos ir mais devagar! Ok! Acho que você pegou a manha! Temos uma vencedora! E a adversária não deu conta dos papéis! É a vida! A próxima tarefa é muito divertida! Elas têm que estourar balões com o bumbum! Cada uma senta em um banco! E o assistente coloca um balão! Bem! É tão divertido! É ótimo rir e se divertir! Bem! Qual bumbum é mais rápido? Vingança! Mas por quanto tempo? A nova missão já espera por elas! O que é isso? Gelo? Uau! É tão gelado! E precisa derreter! Minhas mãos estão congeladas! Não é nada legal encostar aqui! Mas é preciso! E não é permitido usar luvas! Isso é terrível! Tudo bem! Vou esquentar você! As meninas fazem de tudo para aquecer esse gelo! Espera um pouco! Ninguém disse que não podíamos usar truques! Sal, por exemplo! Ou um fósforo! Ou um fósforo! Vamos ver se adianta! Não muito! Agora vamos pegar açúcar e um secador! É! Acho que está funcionando! Quebramos o gelo! O secador é o melhor ajudante! Mas tentar colocar açúcar não é tão efetivo! Mas o secador funciona perfeitamente! Oh! O que tem aqui no gelo? Uma moeda? Ora, ora! Quase lá! Oba! Mas é cedo demais para celebrar! Quem sabe qual vai ser a próxima tarefa? Chaves? Uma pá? Bacias de farinha? O que elas vão fazer dessa vez? O assistente esconde as chaves na farinha! As meninas devem encontrá-las! Ok! Vamos tentar usar as mãos! Ok! Peguei uma! E aqui tem mais! Logo vamos encontrar todas! E está tudo coberto de farinha! Não! Não estamos trapaceando! Habilidades motoras finas são importantes! Acho que uma das participantes é muito boa nisso! Porque o desafio é claramente mais fácil pra ela! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Vem outra competição aí! Com um plástico filme! Enrole sua amiga nele! Na verdade, você mesma pode fazer isso! Se ficar girando! Que resultado ótimo! Peça a ajuda de outra amiga e voa lá! As lagartas já podem começar! Agora, vamos ver quem termina a corrida primeiro? Vamos deitar de costas! E a corrida começa! Não é fácil se mover com essa roupa! E nessa posição! Oh! Esse desafio está cansando mesmo as meninas! Recomponham-se! Ainda não acabou! Uf! Ai! Tô me sentindo uma salsicha embalada! Finalmente! A linha de chegada! Oba! Sou a mais rápida! Uhul! Mas agora você tem que se libertar! Oh! Não tem nenhuma tarefa legal pra nós? Hum! Comer sorvete! Uau! Tem bastante! Oh! Que ótimo! Não se empolgue demais! Não é tão simples! Agora vocês terão de nos mostrar suas habilidades com construções! Construam uma torre de sorvete! A linha de chegada as espera! Vamos lá! Armadas com colheres especiais, elas começam a construir! Mas sorvete não é cimento! Ele derrete! Por isso não é tão fácil! É difícil dizer quem está melhor! Não importa! Afinal, as duas construções viram simples pilhas de sorvete nos pratos! Qual é? Vamos comer e terminar isso! Não vou desistir assim! Oh! Mas... Acho que você está certa! Temos que comer antes que derreta! Todo mundo vence! Não é uma maravilha? Gostou dos desafios? Qual dessas competições você vai fazer primeiro? Comente e conte suas ideias! Curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e clique no sino para não perder os desafios mais incríveis do Trum Trum Select! E ative o me engano,us 밥s se inscreva no canal! E ative o trico Swarız de F���ho de Ježo de Frecht e rubber-se de F diamonds! Muito obrigado! Não esqueça de deixarmos o canal! Obrigado.